Lembre-se de quem bebeu o féu amargo de uma taça Que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso E dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo Que valemos mais do que um vinteiro com seu ouro E aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós Para sempre Para sempre Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio a secar De quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca Que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres Que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo Que homens vão e vêm mas ele permanece eternamente Que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre E eu vou me lembrar De não me esquecer De tudo que eu fiz E sempre acreditar que o que me faltar Deus já me deu Deus já me deu Pelo que eu vivi E sempre glorificado E eu vou me lembrar Que mesmo assim Eu nada sou E sempre acreditar Que quando eu morrer Eu vou viver E sem parar Pra sempre glorificar Pra sempre glorificar o meu Deus Então vai Eu vou ver Eu vou ler